Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje gente a gente vai falar sobre DNS tá quem tá tendo problema com queda de internet velocidade inconstante o modem toda hora caindo seu problema pode ser DNS fica comigo até o final do vídeo eu vou ensinar todas as maneiras de você para você encontrar o melhor DNS para sua região e melhorar o ping melhorar a sua taxa de upload fica comigo até o final que a gente vai conseguir fazer a melhor configuração para o seu computador tá mas antes disso gente por favor esse caso eu consegui ajudar vocês dá uma forcinha para o canal que tá começando inscreva no canal deixa um comentário que eu vou deixar vídeo para vocês durante toda semana tá bom então vamos lá gente a primeira coisa que vocês vão fazer vou entrar no link que eu vou deixar para vocês aí e vão baixar este programa aqui tá é um programa conhecido programa que eu já uso ele há muitos anos e ele é bem conhecido na internet então ele é um programa executável você vai executar ele depois fechou ele não vai ficar instalado no seu computador tá qual é a função deste programa ele vai buscar os servidores de DNS da sua região e vai te informar os melhores tá o que tiver com as melhores taxa para vocês e eu vou ensinar vocês colocarem o que existe várias formas de vocês usarem o DNS tá configurar no seu computador na sua rede no roteador então vamos lá vamos ensinar a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar vocês vão entrar no link vão clicar nessa parte aqui download agora ele vai baixar do seu lado esquerdo aqui depois que ele tiver baixado no seu computador é rápido tá vocês vêm lá vão aqui em download ele vai estar dessa forma a dois cliques em cima dele e ele vai fazer essa primeira execução aqui vocês vêm aqui nesta opção correto fez isso ele tá pedindo aqui um momento aguarde um momento que ele tá lendo o DNS que tá na sua máquina que tá instalado agora lendo a sua máquina agora correto terminou gente o que que a gente vai fazer você vai vir nesta opção aqui ó aqui o que que ele tá fazendo ele tá buscando as melhores servidores servidores DNS tá testando um por um tá e ele vai te dar no final quais são os melhores para você mas enquanto ele tá fazendo isso daqui eu vou ensinar vocês como colocar ele no seu computador tá enquanto ele vai fazer na leitura a gente vai adiantando aqui e como que você coloca a primeira coisa que você vai fazer o seguinte vai lá em painel de controle tá abre o seu painel de controle controle abrir o painel de controle você vem aqui em central de rede e compartilhamento eu tô fazendo por aqui gente porque tem gente que tá usando Windows 7 ainda e aqui a forma mais rápida mais fácil né no caso você pode vir clicar aqui em Ethernet ou aqui ó alterar configurações do adaptador mas tanto faz se fosse Wi-Fi também a mesma coisa tá dá um clique vem aqui agora em propriedades abriu propriedades vocês vão procurar agora protocolo IP versão 4 esse daqui dois cliques nele ele abriu esta tela para vocês no meu caso eu já tenho DNS aqui colocado de vocês vai estar dessa forma aqui o que que vocês vão fazer tem que o programa terminar aqui vamos ver como é que ele tá ele tá ainda buscando os servidores mais assim que ele terminar vocês vão escolher os seus três primeiros aqui corretos três primeiros que ficar em primeiro lugar aqui e vamos colocar ele aqui dentro ele já tá terminando aqui eu vou copiar ensinar como como é fácil copiar e colar aqui dentro tá essa daqui é a primeira opção vamos esperar ele terminar de ler aqui enquanto isso eu vou mostrar para vocês a segunda tá a segunda opção que vocês têm é dentro do roteador de vocês independente da operadora que vocês usem tá tá claro a vivo Oi atinho não tem problema vocês vão abrir o seu configurações do seu roteador no meu caso aqui é a vivo tá eu vou usar o meu como exemplo aqui no meu caso eu desabilito DHCP mas vou deixar habilitado aqui só para vocês verem como é que é chegou aqui se tiver desabilitado essa opção aqui vocês vão colocar aqui em habilitado correto e isso tanto faz a gente vocês vão procurar em qualquer roteador vocês vão procurar aqui ó rede local e na sua rede local vocês vão achar essas outras opções aqui o programa já terminou de fazer a abrir essa tela você pode fechar essa telinha aqui e aqui estão os três melhores servidores para mim agora tá o que que eu vou fazer gente eu vou copiar este primeiro aqui ó vamos copiar aqui ó tá ó clica com o botão direito copiar aqui tá você copiou nesse caso daqui você vai ter que digitar dentro do roteador ele não te dá a opção de colar você vai ter que digitar um por um tá mas vamos digitar aqui aqui que é rapidinho e vocês vão ver ó o primeiro aqui é 208 e 208 e 208 67 220 220 tá vamos lá 208 primeiro 67 e o terceiro aqui 220 e a mesma coisa no de baixo eu vou deixar o meu de baixo como secundário esse daqui aqui mas é só vocês copiarem o que tá aqui ó no caso aqui ele tá falando para mim o 208 67 2222 222 tá mas eu que eu tô usando esta opção aqui eu vou deixar aqui só como exemplo para vocês esses copiam o primeiro e o segundo e colem aqui e deu um salvar correto já está salvo no seu mas se você usa um roteador roteador tp-link e o seu roteador está aqui no caso ele tá ele tá com desabilitado aqui o dhcp e você pode desabilitar aqui é e ele tá no modo bridge e vai fazer essas configurações no seu outro roteador que seria o tp-link o d-link o roteador que vocês usarem vocês vão entrar lá vão achar a rede local correto entrar na internet rede local vai abrir essa opção e vão achar a opção dns independente do roteador se você não encontrar deixe no comentário aí que eu acho para vocês é só mandar o modelo para mostrar para mim que eu acho para vocês aonde tá bom então vocês mudaram aqui e mudaram na placa ou mudaram no roteador o seu dns já está configurado para melhor dns da sua da sua região correto então que que vocês vão fazer depois disso daqui depois vocês copiaram aqui bem fácil de usar o programa né então vocês viram que se vocês quiserem copiar aqui na placa vamos colocar na placa para vocês verem ó na placa é mais fácil você colocou aqui usar os seguintes dns você clica com o botão direito aqui copia clica com o botão esquerdo e cola só isso tá o segundo você clica em cima dele clica com o botão direito copia chega aqui e cola aqui você tem dois dns mas eu trabalho com três a você vem aqui em avançado dns aos dois primeiros você vem aqui adicionar e pega o terceiro aqui copia e cola adicionou tá um ok você pode ver que tá adicionado o primeiro o segundo e o terceiro porque se caso este servidor aqui falhar tá eu tenho a segunda e a terceira opção minha internet não vai cair correto fez isso dá um ok ok pode fechar e deu para entender como é bem simples aqui tem várias outras opções mas você pode ver que geralmente o pessoal usa o do Google e o do Google não é a melhor opção aqui ó tá olha quantas opções melhores eu tenho aqui aqui o ping vai ficar muito melhor mas muito melhor mesmo tá faça um teste e depois deixe no comentário bom gente basta do passo a passo do jeito que eu ensinei que não tem erro e depois que vocês fizerem isso vocês me contam se melhorou o ping melhorou a conexão eu tenho certeza que vai ajudar vocês tá bom bom gente Deus abençoe vocês que vocês tenham uma ótima semana um abraço E aí E aí E aí E aí E aí